E aí, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, o análise de notícias internacionais de hoje vai te contar que a família Obama tem sucesso com o filme que está na Netflix. É o destaque de hoje e eu te conto. O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama tem seu primeiro filme de sucesso com O Mundo Depois de Nós, um thriller apocalíptico lançado pela Netflix em 8 de dezembro, contou. O filme de mais de duas horas, baseado em best-seller homônimo, escrito pelo americano Roman Allen e que conta com o que acontece quando a eletricidade acaba misteriosamente nos Estados Unidos, é o número um da Netflix no mundo e está na primeira posição em 85 países, de acordo com a Flixpatrol, que rastreia visualização em serviços de streaming. A pesquisadora do mercado, a Samba TV, estimou que 2 milhões e 600 mil lares americanos assistiram O Mundo Depois de Nós. Nos primeiros dois dias de lançamento, 73% a mais que O Assassino, outra grande produção do Netflix do mês passado. A família Obama fundou a Heiger Ground em 2018 para contar histórias poderosas que entretêm, informam e inspiram, ao mesmo tempo que levam vozes novas e diversas para a indústria do entretenimento, de acordo com o site da empresa. A empresa, dos Obama, já obteve destaque e reconhecimento com algumas de suas produções, como longa-metragem Indústria Americana, de 2019, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário e também podcasts, como Renegados, Nascidos nos Estados Unidos, que apresentam uma conversa entre o ex-presidente e o ícone da música, Bruce Springsteen. Com relação a essa história da indústria do entretenimento, me lembrei aqui de uma história, a Coreia do Sul, quando souberam que ali aconteceria as Olimpíadas de 1988, em Seul, em 1981, o povo sul-coreano decidiu investir na educação, na formação de gerações mais prósperas, trabalhadoras, qualificadas, enfim. E aí, o resultado a gente já sabe, a gente já sabe que hoje muitos sonham com o carro sul-coreano, de marcas como Kia e Hyundai, né? Eletroeletrônicos como Samsung, LG, entre outras marcas de sucesso mundial. Aí, o sul-coreano entendeu que isso, embora seja importante, status, posição, destaque, poder, enfim, quando se fala na indústria do entretenimento, gasta-se muito menos para produzir e a margem de lucro é espetacular. Veja algumas minisséries, séries, filmes sul-coreanos que ganharam também as plataformas de streaming e fazem absoluto sucesso. Eles pivotaram o negócio ou encontraram uma nova oportunidade. Experimentada esta nova, empreitada a novo caminho pelos sul-coreanos, Barack Obama e família já entenderam. Vamos gerar entretenimento, muito menos confusão do que se meter com política e dinheiro no bolso, saúde, para dar e vender. Está aí a dica, né? O mundo depois de nós contando a história da família Obama. Bom, tem sugestão também para você aqui no canal Daniel Toledo. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, diz o seguinte, o título, sofri fraude na minha conta bancária dos Estados Unidos. E agora, Daniel vai te contar nesse vídeo aqui, link à sua disposição. Por aqui eu volto amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí